Confira os principais fatos de 12 de dezembro na história do rock, agora em Rockelogia. Neste dia, em 1943, nascia D.K. Betts, em Palm Beach, estado americano da Flórida. Guitarrista, cantor e compositor, ele é conhecido por ser membro e cofundador do The Allman Brothers. A revista Rolling Stones o colocou na lista dos 100 melhores guitarristas de todos os tempos. Em 1946, nascia Cleve Bunker, em Lutton, Inglaterra. Ele foi o baterista da formação original do Jethro Tull, desde 1968. Deixou o grupo após o lançamento do álbum Aqualung, de 1971. Ele achava que o som da banda havia se afastado das raízes. Depois disso, Cleve trabalhou como músico de estúdio, gravando álbuns com diversos artistas. Chegou a lançar um disco em carreira solo também. Foi em 1998, se chamava A Walkening. E contou com a participação de Ian Anderson e Martin Berry, do Jethro Tull. Em 1949, nascia Paul Rogers, em Middlebrook, Inglaterra. Ele foi o vocalista das bandas Free e Bad Company, nos anos 60 e 70. Na década de 1980, investiu em sua carreira solo. Além de fundar o grupo The Firm, com o guitarrista Jimmy Page. Em 2005, se juntou aos membros remanescentes do Queen, Jimmy Page e Roger Taylor, para criar o projeto Queen, mais Paul Rogers. E rendeu dois álbuns ao vivo e o disco de estúdio The Cosmos Rocks, em 2008. Em 1981, o Venom lançava o seu álbum de estreia, Welcome to Hell. De cara, a banda apresentava o black metal, em um momento em que estava surgindo o New Wave of British Heavy Metal. O álbum não chegou ao mainstream, mas é lembrado pelos fãs do estilo. Um marco na história do som pesado. Em 1985, falecia Ian Stewart, aos 47 anos de idade, vítima de um ataque cardíaco. Pianista e compositor, chegou a fazer parte dos Rolling Stones, na primeira formação. Ele se apresentou com a banda por pouco tempo, depois trabalhou somente nas gravações e nos arranjos do grupo. Na década de 1970, ele entrou para o Rocket 88. Ian também participou da gravação de álbuns do Led Zeppelin e Yardbirds. Em 1985, Roger Waters anunciava à gravadora EMI que estava deixando Pink Floyd para investir em sua carreira solo. Ele já havia lançado um álbum sozinho um ano antes, o The Pros and Cons of Heat Hiking. A relação de Waters com o resto da banda também não estava muito boa. Quando David Gilmour disse que iria seguir com o Pink Floyd, Roger Waters não aprovou e o caso foi parar no tribunal. Gilmour venceu a causa e seguiu com a banda. Em 2007, falecia Ike Turner, aos 76 anos de idade, vítima de uma overdose. Cantor, multi-instrumentista e compositor, foi um dos pioneiros do rock and roll na década de 1950. Ele foi casado com a cantora Tina Turner, de 1962 a 1978. Nesse período, os dois lançaram diversos trabalhos juntos. E estes foram os principais fatos de 12 de dezembro na história do rock. Deixe aqui o seu comentário sobre o que você achou mais interessante. Deixe seu like também. E para mais conteúdo sobre rock, se inscreva em nosso canal Rocklogia. Outros vídeos devem estar aparecendo aqui na sua tela. Escolha um e continue conosco. Obrigado por ter assistido e até a próxima.